Fala rapaziada, sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Wellington E vamos fazer uma música que o Marquinhos lançou, tá a 16 horas, o título é Tanjiro Zenitsu Inosuke Kimetsu No Yaiba, Caçadores de Oni, Marquinhos e tem a participação do Basara e Darui Dois brabo cara Bora ver, link do vídeo original na descrição, não se esqueça de ir lá e se inscrever no canal dele Eu acho que não é a primeira vez que eles três trazem músicas juntos Músicas assim né Eu acho que estão trazendo de bem, que estão trazendo aí O link do vídeo original vai estar na descrição, vai lá no canal dele e assista o vídeo Se não assistiu ainda, não sei se eu já falei isso, mas estou falando de novo Segue a gente na roxinha, que a gente assistiu o Kimetsu lá Isso Quando sair a nova temporada, quem sabe a gente assista lá Estamos assistindo o Bleach e Jujutsu Kaisen Então corre lá e bora para o vídeo, play WB, mano, lembrando que o WB mais o Akash Cruz O Akash Cruz, o Akash Cruz e o... Esqueci cara, droga Se vocês eram músicos, vocês acham muito boas O Lex E aí Agora o Homem E aí E aí E aí E aí E vai sentir com a nitirin Todo cordeiro da animais Desperava mais De um superior Por aqui é presa E eu sou pentador Me confundiu com a nerd Varão do minha irmão Não leve Água na minha vida somou Demônios eu preciso caçar Monstros fujem quando sol se pôr Mas em meia-noite farei raiar O sol Não vou se encarar Esses monstros não vós Eles vão me matar Porque tem tanto onírio Que eu começo no momento em que eu dormi Quando eu levo Sem medo de ninguém Não vai escutar Que eu quero dizer Eu gosto do Zenitsu Estamos com você Só pela manhã Fora o bem vencer Pra acabar Quando sei pra onde eu vou Respira e concentra Que eu quero dizer Que eu quero dizer Que os caçadores de alguém Os olhos fecham seu final Deixa fluir Um belo extintório Será que é inferior? Eu vou parte você É Tá na mira do chaval Eu sou especial Vai ver Minha nem queira em ter Só segue a correnteza da água O sol dança Somos caçadores de oni Em meio a urna Só culpa que o vovô não tá aqui Foi tudo Foi tudo É verdade Somente uma forma Eu aprendi Mas se você é tão bom Por que não conseguiu aprender Vem em quem está A bola da taruia é muito boa Bem agudo Batalha, encerrada Vitória pro predador Ele me disse pra seguir Ele me disse pra continuar Hoje eu sou bem pra longe A casa ronde eu vi de casa Mori tão calmo como água Hoje pro fogo eu vou dançar A morte de um superior Vai fazer tanta alma descansa Eu sei que vai ser um final feliz Por isso eu me mantenho em pró Me deixe ser o seu filho Só mais dessa vez Que legal Caraca Eu vou Respire Concentrar Meu Senhor Que eu sou Caçador de oni Os olhos fecham seu final Veja fluir Um belo Estituário Contravo Sai ralo em ser Verá que é inferior Eu vou parte, você é Vem lá Que racha Perda para a mira Do chavale Os olhos fecham Vai ver flech A minha identidade Sossegue a correnteza d'água O sol dança Somos caçadores de oni Em meio ao duro Caraca que da hora mano Pô eu tava prestando atenção aqui Você acompanhando do No começo do anime Quem diria que 3 moleques Em 3 crianças né É Que se encontraram no começo do anime Iam ser tão importante mais pra frente né Porque o O Zenitsu Enfrenta ali o parceiro dele né Das antigas Sim O Inosuke no final luta contra o Lua Superior 2 Que bagaçou né Pô Que matou a mãe dele E o Tanjiro Cara vai enfrentando a galera né É Tipo assim pra frente Tem aí a luta contra o Akaza E depois contra o Muzan Onde ele acaba se tornando Ai deixa quieto Eu já ia falar merda Todo mundo já tomou spoiler nessa porra Eu já tinha esquecido disso Mas é verdade Todo mundo já tomou spoiler nessa porra Vai acontecer isso né Mas pô Da hora a música Muito boa Muito boa É Interessante a junção dos três ali É Esse cara manda bem né mano Basara Basara com o Tanjiro É Marquinhos fazendo o Inosuke no caso E o Daru e o Zenitsu Daru é muito bom cara Até quando ele vai pro agudo a voz dele é muito boa Interessante o Marquinhos trazer o Inosuke Já que geralmente Quando é do canal geralmente traz o principal ali Mas eu acho que normalmente o Inosuke tem mais o povo do que os outros dois É isso ai Realmente a galera gosta bastante né mano Normalmente a galera não gosta tanto do Tanjiro Assim pelo que eu vejo tá ligado do povo falando Tem gente que prefere o Inosuke o Zenitsu Normalmente eu não vejo falando tanto do Tanjiro Qual dos três vocês acham mais da hora pô Na moral isso é uma pergunta interessante Interessante Cara se você gostou se inscreve no canal Parabéns a galera da edição aí Do instrumental Ficou muito bom Se você gostou se inscreve no canal Deixa o like comenta pra gente reagir Até a próxima Tchau tchau